Boa tarde pessoal, espero que vocês estejam me escutando, se alguém puder só fazer um joinha para me dizer que está escutando, show, obrigado. Bom, eu sou o Ricardo Polizel, trabalho na Accenture já há 23 anos e lidero a prática que a gente chama de Estratégia de Tecnologia aqui para a América Latina. Super contente de estar aqui, queria agradecer a presença de vocês todos aqui nesse evento, a gente tem essa apresentação agora, depois das 19h a gente vai ter a entrega do Prêmio Inovativas, que vai ser um negócio super legal, recomendo que vocês esperem depois para as 19h também. E eu queria também agradecer ao MIDE, o Movimento Inovação Digital e a Fundação Lago Cabral, que trabalharam junto com a gente na preparação desse ponto de vista. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi isso. A gente fez um estudo com mais de 1.500 CEOs de empresas e muitas empresas lá fora, para tentar entender um pouco do que a gente pode chamar de inovações transformacionais, o que são inovações que de fato geram valor para as empresas. E junto com o MIDE e com a Fundação Lago Cabral, a gente tropicalizou esse estudo para trazer ele um pouco para a realidade aqui do Brasil. Então, a gente vai apresentar um pouco desses elementos também que ajudam a impulsionar a inovação aqui no Brasil com base nesse estudo todo. Hoje, e assim, não é mistério para ninguém, inovação é uma força motora para crescimento, para vantagem competitiva para todas as empresas, isso aqui é inquestionável. Como eu estava comentando, esse estudo que a gente fez, a gente apresentou em Davos, no começo desse ano, e teve vários insights interessantes e que justamente trouxeram a prova disso, de que inovação é fundamental para o crescimento dos negócios. Tem um ponto também que a gente perguntou para vários CEOs de empresas, como é que eles enxergam o papel da tecnologia especificamente no sucesso das suas empresas e na competitividade. E 9 em cada 10 CEOs responderam que eles consideram de fato tecnologia como fundamental para o sucesso e para a competitividade das empresas. 9 em cada 10 CEOs. E bom, eu sou um entusiasta de tecnologia, trabalho com isso há bastante tempo, e eu queria compartilhar com vocês aqui um chart que a gente chama de S-curves de tecnologia. Eu não vou drenar ele inteiro, eu quero só mostrar algumas características interessantes para vocês. Isso aqui ele tenta mostrar que, obviamente, todas essas mega tendências de tecnologia que a gente vê, elas têm um ciclo de vida que já é bem conhecido e um crescimento exponencial. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto específico. Nós estamos bem aqui no gráfico. Não sei se vocês conseguem ler a abscissa aqui embaixo, mas 2023, 2024 está bem aqui no final desse gráfico. Olha que coisa interessante. A gente está num momento único. A gente está num momento de convergência de várias tecnologias. Combinado, obrigado. Não vou mais sair da câmera. A gente está num momento aqui de uma convergência dessas tecnologias. E essas mega tendências, a tecnologia, o avanço das tecnologias é algo exponencial. Eu não sei se vocês se lembram ou já ouviram falar. Imagina o seguinte, qual é a métrica que normalmente a gente escuta para medir avanço tecnológico? Alguém aqui se lembra? Lady Moore, rings a bell. Então, Lady Moore diz o seguinte, que o poder computacional dobra a cada dois anos. Isso não é mais válido. Isso era válido até algum tempo atrás, mas hoje, com essa sobreposição de tecnologias que você tem, isso aqui acaba sendo ainda mais impactante e mais difícil de você prever qual é o impacto disso. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. A gente fala de inteligência artificial. Em janeiro desse ano, com o chat GPT alcançando super sucesso, tem uma métrica que normalmente vocês já devem ter ouvido, que é quanto tempo cada tecnologia leva para alcançar 50 milhões de usuários, 100 milhões de consumidores. Só para dar um exemplo, o TikTok alcançou 100 milhões de usuários com nove meses. O chat GPT alcançou essa mesma cifra de 100 milhões de usuários em duas semanas. Assim, isso aqui não dá para a gente medir qual é o volume de crescimento disso. Só que eu não vejo o valor só em cada uma dessas tecnologias de forma isolada. O valor delas está em quando você consegue justamente fazer o uso em conjunto delas e, principalmente, aplicar isso para negócio. Em casa, por exemplo, eu uso bastante Alexa, Siri e tudo mais. Você pode pegar a sua Alexa e perguntar para ela como é que está a previsão do tempo hoje. Inclusive, algumas pessoas conseguem até fazer acender, que nem lá em casa. Alexa, por favor, acende a luz do abajur. Ela vai lá, acende, apaga, porque essas coisas estão integradas. Mas eu não consigo ainda falar para mim, Alexa, Alexa, qual é o saldo no banco? Alexa, por favor, pega esse saldo residual do banco e aplica no CDB para mim. Ainda não tem essa integração montada. Ainda tem muito espaço para se inovar com essas tecnologias todas. Imagina quando você começa a juntar cloud junto com AI, junto com Gen.AI, junto com Quantum, junto com Metaverse. Imagina, uma das tendências que a gente vê, que eu vou falar um pouco mais, é sobre a autenticação de usuários. A gente vê muita fraude hoje, muita impersonificação, muita gente pegando, invadindo contas de outras pessoas, de Instagram. Quem já não escutou uma história dessas de roubar, invadir o meu WhatsApp? A gente vê um potencial muito grande ainda para avançar com o uso de AI, com biometria e tudo mais. Mas é um impacto importante nos negócios para isso também. Agora, tecnologia não é nada sem você criar, de fato, impacto no negócio. E é isso que a gente quer falar aqui hoje. Eu sou entusiasta de tecnologia. Aposto que deve ter um monte de gente também como eu, que é super entusiasta de tecnologia. Mas tecnologia per se, ou inovação per se, não faz sentido. As inovações só fazem sentido quando elas, de fato, entregam valor, quando elas geram impacto para o negócio, para os seus clientes, ou para a comunidade, ou para os cidadãos, dependendo da instituição onde você atua. Uma provocação que eu faço aqui é, vamos pegar um exemplo aqui, inteligência artificial, ou DNAI, chat, GPT e tudo mais. Um momento de reflexão. Então, você já parou para pensar na empresa onde você trabalha, na instituição onde você trabalha, quais são os elos da cadeia de valor que são impactados por inteligência artificial generativa? Como que cada uma dessas funções de negócio vão ser impactadas por inteligência artificial? Ou qual é o impacto nos seus sistemas? Qual é o impacto na sua arquitetura de sistemas? Como é que isso vai se integrar com o seu sistema de ERP, com o seu sistema de automação industrial, com o seu sistema de e-commerce? Vocês já pararam para pensar? Essa é uma discussão que a gente tem muito com os nossos clientes. O propósito disso. Qual é a finalidade? Qual é o valor que essas tecnologias todas e essas inovações todas vão criar? E é um pouco disso que a gente traz aqui nesse estudo. A Accenture tem uma visão clara de que inovação só faz sentido se você realmente olhar ela de forma holística para a sua empresa. Se você olhar a sua cadeia de valor, essa roda aqui do lado esquerdo, ela tenta trazer uma visão um pouco mais genérica de uma cadeia de valor de uma empresa. Eu tenho do lado esquerdo aqui funções de negócio que são para acelerar crescimento, novos modelos de negócio, unidades de negócio, vendas, marketing e tudo mais. E do outro lado, as funções mais de retaguarda que eu tenho que buscar eficiência. Quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar em como que inovação toca em cada uma dessas camadas ou em quais camadas ela toca e qual é o valor que ela vai gerar. Pensar em inovação só para pensar em inovação não faz muito sentido. E o legal é que uma das coisas que a gente vai ver na premiação depois das 19h, 19h30, é que todos os finalistas, os prêmios, eles passaram por esse filtro e foram avaliados na curadoria que a gente fez antes de selecioná-los, se eles tocavam nessas dimensões aqui, como eles geravam impacto de fato com essas inovações. E não só a inovação per se. Um outro aspecto que a gente chama de reinvenção, ou Total Enterprise Reinvention, para usar o termo em inglês, é as empresas agora não estão mais buscando só uma transformação digital ou só transformar os seus negócios. Elas têm que de fato buscar a reinvenção. O que é isso? Reinvenção é como é que eu uso de fato essas tecnologias, qual é a aplicação de negócio que essas tecnologias ou que essas inovações terão. E principalmente, como é que eu gero valor sem precisar trocar tudo? Se a gente olhar até aqui no Brasil, pega um banco tradicional, moderno, eficiente, quantos por cento desses bancos hoje já estão, por exemplo, na nuvem? Eles não estão 100% na nuvem. Alguns estão 50% na nuvem. Alguns estão 60% na nuvem. Será que eles vão chegar a 60%? Pega uma grande empresa de telco aqui no Brasil, também, super eficiente. Ela está 100% na nuvem? Não, não está na nuvem. Será que para essas empresas faz sentido elas estarem 100% na cloud? Não, talvez não. Talvez você não precise trocar toda aquela infraestrutura em que se investiu muito nos últimos 25, 20, 15 anos. Eu não preciso trocar tudo isso. A habilidade está em as empresas conseguirem se reinventar para aproveitar o máximo, extrair o máximo de valor desses investimentos que já foram feitos por meio da tecnologia também, para conseguirem gerar negócio de fato. E aí a gente entra um pouco na nossa discussão aqui do que de fato é uma inovação transformacional. E o que o estudo mostra é que tem três elementos aqui que na nossa visão constituem características que podem, digamos, colocar um emblema aqui de uma inovação transformacional. O primeiro deles é, precisa ser uma inovação transformacional, ela precisa criar ou tocar num novo produto, num novo serviço ou numa nova experiência radicalmente diferente para o seu cliente. Exemplos aqui, vamos pensar nos bancos digitais aqui, C6, Nubank, Digio. Eles criaram novos produtos, novos serviços, novas experiências para os seus clientes. Coisas inéditas. Alguns como parte de uma empresa mãe que fez um spin-off e criou essa divisão. Outros como o Standalone, como o Nascendo do Zero. Mas essa é a primeira característica, são produtos, serviços ou experiências totalmente novos. O segundo componente de uma inovação transformacional diz respeito à compressão do tempo para a captura de valor. Isso aqui existe uma engenharia por trás disso. É possível você usar essas tecnologias, essas mega tendências que eu estava comentando, para conseguir entregar mais valor ou entregar mais impacto com menos tempo. Um exemplo aqui, para pegar um exemplo fácil de entender, a própria AWS ou a Amazon, quando criou a Alexa e quando fez da Alexa uma grande ferramenta para capturar dados de clientes, dados das transações e conhecer muito mais o seu cliente, hoje ela consegue usar essa tecnologia para vender serviços de contact center. Muito automatizados, extremamente automatizados, extremamente treinados, porque ela usa esse recurso, ela consegue fazer isso com um tempo muito menor do que uma empresa tradicional conseguiria. O terceiro componente que caracteriza uma inovação transformacional é que reduz o custo de desenvolvimento. A gente sabe que investimentos em P&D, em pesquisa de desenvolvimento, investimentos em inovação, são custosos, os custos ainda não têm caído como a gente gostaria, são às vezes questionáveis, muitas empresas andaram investindo muito em inovação por inovação, gastaram muito dinheiro, têm dificuldades para conseguir provar qual é o valor que esses investimentos estão trazendo. E hoje você tem uma série de recursos tecnológicos ou inovadores que te ajudam a reduzir muito o custo de desenvolvimento, o custo para colocar em pé essas soluções. Você tem, por exemplo, digital twins para empresas de manufatura, você tem o próprio uso de cloud, que já está bastante premiado com todo mundo, mas o próprio uso de DNAI para você acelerar a prototipação e criar protótipos muito rápidos. A gente tem um exemplo de um cliente recente nosso, que a gente quis ajudá-los, é uma empresa que não era de varejo, mas ela tem uma estrutura de lojas de atendimento, e ela queria criar na loja de atendimento mais serviços, poder vender mais produtos, poder fazer isso numa experiência muito melhor para os seus clientes. A gente, em duas semanas, fez uma prova de conceito com eles, em que eu já pegava aquele PDV, aquele terminalzinho, e atendia o cliente, conseguia capturar ali os serviços, os produtos que a pessoa queria comprar, emitia o cupom fiscal na hora, e a pessoa já conseguia pegar esse produto e sair da loja, em duas semanas. Isso você consegue por meio dessas tecnologias que te reduzem o custo de desenvolvimento. Então, esses são três componentes que a gente acha importantes para isso. Agora, isso aqui é, obviamente, baseado no nosso estudo global. Eu dei exemplos aqui de coisas do Brasil, eu dei exemplos de coisas de fora, mas a pergunta que fica é, Ricardo, como que isso aqui é no Brasil? O que vocês viram de características no Brasil? Então, esse estudo que a gente fez, junto com a Fundação Dom Cabral e junto com o Mídia, nos permitiu trazer um monte de insights, nesses últimos dois anos, sobre o que que isso está, como é que a gente está vendo isso aqui no Brasil. E o próprio evento de premiação, o Prêmio Inovativos, ele também nos trouxe insights, porque, gente, tem um monte de cases, tem centenas de cases que a gente recebeu para poder classificar, fazer a curadoria, avaliar, analisar. E eles trouxeram vários insights, inclusive, que nos permitem traçar alguns padrões sobre, no Brasil, quais são os elementos impulsionadores que nos diferenciam dos outros mercados. Vou falar um pouquinho de cada um deles. E esses quatro, eles são os seguintes. O primeiro é, você precisa começar com o que a gente chama de um core digital sólido, um núcleo digital sólido. O que são um pouco de, como é que eu consigo justamente usar aquelas tecnologias, aquelas mega tendências e aplicá-las para o negócio? Guarda um pouco que eu já vou entrar um pouco mais em detalhes. Segundo ponto, diz respeito a como é que as empresas lidam com as pessoas, dentro e fora das empresas. Como que a gente consegue resolver o problema dos silos organizacionais e como que a gente interage melhor com as outras empresas, com todo esse ecossistema externo. Terceiro, diz respeito a cultura. E cultura aqui não é só mindset, ágil, pensamento de startup, fail fast, não é só isso. Vocês vão ver um pouco mais o que significa isso. E o quarto, naturalmente, é inovação com propósito. É meio óbvio, né, esse quarto, falar de inovação com propósito, mas, gente, assim, eu estou há 23 anos no Accenture e, assim, já não consigo contar quantas vezes que um cliente chegou para a gente, como, por exemplo, 5 anos atrás, quando, olha, eu tenho um budget aqui para gastar com blockchain. Vocês ajudam a gente a fazer um projeto aqui de blockchain? Aí eu falo, legal, para quê? Para resolver que problema de negócio? Ah, eu não sei, vamos ver aí, vê aí, porque está na moda, né? E eu tenho um budget para blockchain. Eu não vou ter um budget para melhorar uma eficiência, uma automação de um processo de retaguarda. Eu vou ter um budget para blockchain. Enfim, aí você tinha que fazer um trabalho anterior de identificar justamente quais são os principais problemas de negócio e qual é a melhor tecnologia para ser usada. Às vezes, blockchain até pode resolver alguns problemas. Às vezes, não. Vamos falar um pouco do primeiro. Esse core digital sólido. No fim, ele remete de novo àquele primeiro quadro que eu mostrei lá com as tecnologias. Como é que a gente faz uso melhor daquelas tecnologias para você usar isso como um ponto de partida para a sua inovação. 80% dos casos de sucesso que a gente avaliou aqui para o prêmio, que vocês vão ver mais tarde, eles tocavam em pelo menos um elemento do core digital sólido. Os elementos que são, por exemplo, cloud, dados, inteligência artificial, segurança, economia de plataforma. E a gente tem uma estatística interessante. Agora, fazendo um contraponto com o estudo global que eu comentei com vocês, das 1.500 empresas. Aqui no Brasil, das empresas que a gente avaliou, 30% das empresas que testaram o uso de inteligência artificial afirmam que conseguiram ter resultados tangíveis no negócio. 30%. A média global é 15%. Ou seja, olha que legal. Da nossa amostra aqui, o dobro das empresas que usaram inteligência artificial no Brasil conseguiram oferir muito mais benefícios do que as empresas globalmente. E eu não sei qual é a conclusão disso. Talvez a gente possa tirar uma conclusão aqui de que, sei lá, talvez os brasileiros sejam mais seletivos ou sejam até mais entusiasmados em aprofundar no uso da inteligência artificial de fato para resolver problema de negócio. O segundo aspecto, a gente chama isso aqui de organização sem fronteiras e centrada no cliente. Isso aqui é o seguinte, gente. Pessoas. A gente separa em dois grandes blocos aqui. Uma visão que a gente chama de visão externa e uma visão interna. A visão externa é o seguinte. As pessoas da nossa empresa precisam estar centradas no cliente. As nossas decisões precisam estar centradas no cliente. Assim, quem já teve a experiência de ir para a Disney, naqueles parques, vai entender o que eu estou falando. Que você tem... Qualquer funcionário da Disney está super preparado para resolver qualquer problema de qualquer pessoa que esteja no parque passeando. É impressionante. A pessoa da limpeza consegue ajudar uma pessoa. Ela vai lá na loja buscar um boné. Teve o episódio que é super conhecido de um menininho que perdeu o boné, ficou chorando super triste. A pessoa que estava limpando do lado percebeu, perguntou por que a criança estava chorando. Ah, porque eu perdi meu boné. O funcionário foi lá na loja, pegou um boné e entregou para a criança um boné novo e ela ficou super contente. Porque eles têm, inclusive, um budget para isso. Eles têm um processo para isso. Porque eles fazem... Todos os processos são centrados no cliente e as pessoas são centradas no cliente. Mas a gente sabe que tem um outro problema, que é a organização precisa ser sem fronteiras. Ela precisa ter uma habilidade de colaboração muito maior dentro da empresa. A gente precisa acabar com esses silos. Um dos exemplos bacanas aqui, inclusive do ano passado, do nosso prêmio inovativos, que foi o da Novartis, mas assim, grande parte dos cases que a gente recebeu aqui envolvem várias áreas funcionais. Ou seja, isso aqui é um ótimo exemplo. Vários dos problemas que a gente tem para resolver podem ser resolvidos envolvendo temas multidisciplinares entre várias áreas. E, obviamente, o tema do cliente no centro, que eu esqueci de falar, a gente viu que 90% das inovações que trouxeram mais impacto positivo em NPS, e satisfação do cliente, envolveram clientes de fato. Acho que não faz sentido você fazer um projeto de inovação hoje que não avalie a experiência do cliente, que não desenhe a jornada do cliente, que não tenha o cliente participando dessa cocriação desse tema. Esses são os casos que, de fato, trazem mais sucesso. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz respeito à cultura. E, como eu comentei, não é só aquela cultura de startup, fail fast, não é só a cultura de mindset ágil das pessoas. É a cultura externa também. Qual é a capacidade que a sua empresa, ou a sua instituição, ou o seu órgão governamental tem de interagir com o ecossistema, tem de interagir com startups, com outras empresas, com concorrentes, às vezes, para resolver problemas comuns. Hoje de manhã, a gente teve uma discussão na Accenture de manhã que foi interessante. A gente teve uma visita de várias pessoas do Japão, da Accenture Japão, na semana passada, e foi muito interessante entender como é que funciona o modelo japonês empresarial, porque é uma coisa que a gente não conseguia entender. Tem muito mais joint ventures no Japão, proporcionalmente, do que aqui no Brasil. A cultura em outros países, e principalmente no Japão, porque a gente tem dados e fatos, que a gente fez esse estudo. As empresas lá, é muito comum, uma empresa de logística, fazer uma joint venture com uma empresa de fintech, uma empresa de serviços financeiros, para resolver problemas comuns. É muito comum uma empresa de logística fazer com uma consultoria ou com alguma outra, uma joint venture. Aqui no Brasil, a gente vê muito menos disso. E você não precisa investir uma super grana para tentar desenvolver capacidades próprias. Você pode pegar um parceiro seu, uma empresa de um outro ramo, ou uma startup, ou uma empresa do ecossistema todo, incumbentes, hubs, plataformas, associações, e fazer joint ventures com ela. A partir do momento que a gente, como o Brasil, começar a fazer mais dessas associações, a gente vai começar a tirar muito mais benefício, com menos custo e com menos tempo. Esse é um dos pontos importantes que a gente viu aqui para o Brasil especificamente. Alguns exemplos interessantes foi o da Brasel, que a gente viu no ano passado, que foi o tal do Open Delivery, que era criar uma analogia do Open Banking para o Open Delivery. E a TechBank ajudou a viabilizar para as pessoas que só têm conta nesses bancos digitais, como o Nubank, Digio, C6, que eu comentei, para elas conseguirem sacar dinheiro na rede 24 horas, por exemplo. Isso demandava uma infraestrutura que não existia para eles. Então, são exemplos bacanas aqui dessa associação, dessa colaboração, dessa cultura de colaboração entre empresas, e não só entre pessoas. E, naturalmente, o quarto ponto, que é a inovação com propósito. Toda inovação tem que ter algum propósito, claro. Melhor ainda se esse propósito for um propósito sustentável, um propósito social, um propósito ambiental. Tem uma correlação direta entre projetos de sustentabilidade e aumento da maturidade digital das empresas. Olha que interessante. Várias empresas que têm investido mais em sustentabilidade, em projetos de impacto social, em projetos de sustentabilidade de forma geral, têm mostrado que, na viabilização desses projetos, elas acabam aumentando o seu nível de maturidade digital. Ou seja, um ganha-ganha. Mas acho que isso remete ao ponto primeiro que eu trouxe lá atrás. Não existe tecnologia sem um propósito, não existe uma inovação sem um propósito. A gente tem que largar a mão do nosso entusiasmo, que é super bacana, mas tem que pensar no impacto que isso vai estar na minha cadeia de valor. ou na minha cadeia de valor, ou nos meus clientes, ou na própria sociedade. Bom, caminhando aqui para o fim, acho que a pergunta que fica é, ok, qual vai ser a próxima onda? A gente viu essas ondas de inovação, a gente viu um pouco de como é que empresas lá fora estão se estruturando ao redor disso, o que são as inovações transformacionais, como é que a gente enxerga o impacto disso aqui no Brasil. Obviamente é muito difícil de você fazer previsões de onde vão nascer as novas fontes de inovação, mas eu acredito que todas essas quatro que eu comentei, inclusive essas de associações entre empresas, você trabalhar melhor a cultura, tudo isso vai talvez não tocar diretamente numa inovação em si, ou numa tecnologia em si, mas vai potencializar e aumentar muito mais o valor gerado para a empresa. Ou o valor gerado, ou o tempo que a gente leva para gerar esse valor, ou o custo que eu demando para conseguir ter esse retorno sobre o investimento. Mas a gente consegue arriscar sim alguns pontos. Como eu comentei com vocês, inteligência artificial tem muito ainda o que se desenvolver para o mundo corporativo e no termo que a gente chama de responsabilidade sobre inteligência artificial, isso é um tema muito quente que ainda precisa ser desenvolvido bastante em todos os países. Alguns países estão saindo um pouco na frente, o próprio Brasil tem se manifestado, mas ainda é um tema muito delicado e que precisa ser tratado. A gente vê o uso de tecnologias como o quantum computing, tecnologia quântica e algumas outras que ainda estão inexploradas e isso pode surgir um pouco mais forte mais para frente. O próprio metaverso, que foi uma coisa que estava no buzz ultimamente, assim como o blockchain, são coisas que agora já estão começando a cair um pouco na curva e começando a ficar um pouco mais maduras para usos um pouco mais efetivos. Mas eu acho que para a gente finalizar, acho que o grande ponto é esse, a mensagem que eu queria passar é uma inovação transformacional é uma inovação que toca de fato no valor gerado para a empresa ou para a instituição e não só a inovação por inovação, investir em inovação para ser só inovativos. E os cases que a gente viu aqui e que a gente vai conhecer hoje às sete horas, sete e meia da noite, vocês vão ver que eles respeitam essas regrinhas aqui. Eles seguem um pouco desses preceitos de que eles são cases de inovação, são mais de 150 cases que a gente avaliou, são cases de inovação que de fato geraram impacto para o negócio e não só uma inovação por inovação. Convido vocês a conhecer um pouco mais desse estudo da Accenture, tem um QR Code aqui, e é bem legal, a gente tem uma versão em português dele traduzida e adaptada para a realidade brasileira, tem versões em inglês, bastante dados e tudo mais, e obviamente que nós estamos super abertos para perguntas, respostas, bate-papos e tudo mais. Eu não tenho, nesse modelo de palestra, não tenho como escutar as perguntas de vocês, mas eu vou continuar aqui um pouco mais para a gente poder conversar para quem quiser me perguntar alguma coisa. Muito obrigado de novo pelo tempo de vocês e espero vocês para as premiações que a gente vai ver logo mais. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.